Em suas marcas. Preparar. Matar. Corrida Mortal, a maior competição do mundo. É sediada em Terminal Island. Os condenados correm durante três dias para conquistar o prêmio máximo. Quem vencer cinco corridas ganha liberdade. Reserve já sua próxima corrida e ganhe 20% de desconto. Além da edição limitada com os produtos Frankenstein. Frankenstein ganhou a Corrida Mortal quatro vezes e levou o público à loucura. O mais improvável dos heróis que surgiu do nada e está a uma corrida da liberdade. Corrida Mortal. Agora com transmissão ao vivo. Frankenstein não teme nada. Qualquer coisa em seu caminho é destruída. Sob minha supervisão, Terminal Island e a Corrida Mortal cresceram. Segundo boatos, a Wayland International, a organização responsável pela corrida mortal, está sendo alvo de uma aquisição hostil. Como homem de negócios, sempre me falam de aquisição. Quando tem algo de valor, é comum as pessoas quererem tomar. O bilionário inglês Niles York se encontra no centro de uma situação complicada. Eu não tenho nada a dizer sobre isso, mas uma coisa eu vou falar. Quando eu quero alguma coisa, ninguém vai me impedir de conseguir. Ocupado, já venci mais lutas do que perdi. Sinto pena do Wayland, sinto mesmo, mas o cara já está ficando velho. Ele não tem mais chance. Corrida Mortal 3 Bom dia, Sr. Wayland. Não foi tão ruim, foi? Eu criei esse negócio. Não precisei roubar. Eu só peguei o que deixou desprotegido, eu não roubei nada. Você precisa de visão, Wayland. Esse foi o seu erro. Visão. É por isso que investe milhões em prisões ruins no mundo inteiro? Visão. Você está querendo tanta coisa que vai acabar numa pior. Não foi a prisão que deu lucro a esta empresa. Então, minha conclusão... É que quer franquear a corrida mortal. Não dará certo. Com você não dará certo. Me permita mostrar o que é visão de verdade. Começou uma coisa linda, Wayland. Mas mal conseguiu explorar e tem razão. Quero globalizar a corrida mortal. Até o ano que vem teremos uma corrida diferente a cada duas semanas. E em lugares exóticos com pilotos, pistas e desafios diferentes. Vou possuir o mundo...